O joio e o trigo Jesus lhes propôs outra parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente em seu campo. Enquanto, porém, todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu, Algum inimigo fez isso. Os servos perguntaram ao dono, Queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que ao retirardes o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no momento da colheita, tirei aos ceifadores. Retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. Que nesse dia de hoje, Deus possa tocar o nosso coração e falar a cada um de nós através dessa parábola. Uma parábola que vem trazer uma mensagem tão verdadeira de tanta sabedoria. Nós somos esse terreno. Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. O sonho de Deus é que nós sejamos felizes, realizados, agradecidos, vencedores. Ele nos dá todas as condições para sermos pessoas bem-sucedidas e felizes em nossas vidas. Mas, por outro lado, tem também o inimigo. Quando a gente pergunta por que as coisas não estão dando certo? Por que está vindo isso sobre a minha vida? Senhor, o inimigo fez isso. Assim como Deus quer nos abençoar, tem planos maravilhosos para a nossa vida, infelizmente, o inimigo quer atrapalhar, quer frustrar os planos de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. O inimigo quer que nós estejamos sempre infelizes, insatisfeitos, reclamando, lamentando, murmurando, acusando os outros, julgando o tempo todo. Que nós sejamos pessoas mal agradecidas. E é sempre uma luta, o joio e o trigo dentro do nosso coração. Mas Jesus está dando aqui a dica para nós. Quando as coisas se amadurecem, nós devemos ter paciência e esperar, esperar, perseverar. Quando tudo ficar claro, amadurecer, então nós saberemos identificar o que é bom e o que é mal. A gente pega aquilo que é mal e joga fora. E fica com aquilo que é o bom. O bom daquilo que Deus nos deu. Peçamos a Deus nesse dia, Senhor, que todo trigo produza frutos na nossa vida e todo joio seja arrancado. Tudo aquilo que nos traz tristeza, angústia e aflição, que o Senhor arranque e afaste da nossa vida todo o mal. Essas são as palavras de fé pela nossa Itatiai. Tchau. Tchau. Obrigado.